E fala galera, beleza? Luangamer na área com um novo vídeo Eu vim aqui só pra dar um aviso rapidinho pra vocês Que eu criei um segundo canal, tá com 3 inscritos Tem 2 vídeos e eu vou estar deixando o link aí na descrição pra vocês irem lá e se inscrever Eu não sei, mas vai estar saindo Se sair um vídeo lá, vai sair um vídeo aqui Porque eu estou de manhã e de tarde Então hoje eu postei um vídeo no meu canal Luangamer111 E um vídeo no UFC do futebol Então vai lá, se inscreve, compartilha o canal E é nóis e fui!